Bem, meditando a respeito da vida de Abraão, o Senhor diz a respeito de ele e a sua descendência serem bênção para todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3 diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Deus é para as famílias, Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar a todas as famílias, por isso ele nos usa para sermos bênção, através da nossa oração, através da nossa contribuição na obra de Deus, através da nossa adoração, da nossa vida de comunhão com Deus. Nós seremos uma bênção para a nossa casa e para as famílias da terra. Que Deus te abençoe.